Galerinha, todo mundo que deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho, vai poder ganhar esse troféu do Ghiblizinho, né, seu pai ó? É, e sabe qual que é o troféu do Ghiblizinho? Qual? Vai ser os corações nos comentários aqui. Então, galerinha, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho que só vai ganhar coraçãozinho quem deixar o like, né, seu pai ó? É. E tem que ter o troféu Mr. Mime também, né? Não, da Potiena. Hoje vai ter um negócio especial nesse vídeo, galerinha. Então, fique até o final pra ver, beleza? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e agora fiquem com o vídeo. Fala, rapazada, beleza? Wolfie, que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, a gente vai abrir a maior quantidade de lookblock que a gente já abriu aqui no canal. Então, merece muito o seu like agora no vídeo, beleza? Porque hoje, simplesmente, é o mundo de lookpixelmon. Eu tô até tonto aqui. Tá acontecendo. Meu Deus, vocês nem noção, tipo, sei lá, deve ter quantos lookpixelmon que vocês acham? Ah, não sei, eu só sei que... Olha aqui aqui. Eu tenho que falar sem sorte pro Tevinho hoje, que eu tô sem sorte em lookblock. Eu fiquei muito tempo pra fazer isso, gente, porque, meu, não dá pra usar o wordedit, que é o mod de fazer coisa mais rápido, né, Tevinho? Tem que fazer tudo na mão, você tá em noção? Olha a cara dos vídeos que eu vou deixar pra você, Wolfie. Você tem noção que foi tudo na mão, Tevinho? Meu Deus do céu, não dá pra usar o wordedit, né, mano? Não dá, mas vamos lá, então, gente. Nosso objetivo, a gente vai ter sete minutos pra abrir lookpixelmon. Sete minutos? Beleza. Sete minutos, já vou começar a cronômetro. Eu vou dar uma spawn point aqui longe, tá o fim? Tá bom, vinte e sete não, Tevinho, é sete. Vinte e sete, tá bom. Então vamos lá, todos preparados? Preparadíssimo. Então vamos lá, em três, dois, um e valendo o mundo de lookpixelmon. Beleza. Achei que era um solgalil, mas não é não. Eu acho que vai precisar de vários Hakais hoje, hein? Muito Hakai. Oscar, ainda pegou o pokémon místico aí. Xaiar, né, Alfinho? Xaiar, né, Tevinho? Xaiar, né? Foi o Xaiar, Alfinho. Caraca, porque eu não tô... Ah, agora peguei. Não tava conseguindo pegar o pokémon. Olha, apareceu um xaiaduto aqui. O Garchomp? É. Veio o Miniteva. Veio o Miniteva, é? Veio o pokémon que o Trevor sempre utiliza contra mim. Vou utilizar contra ele. Ah, não. Ele pegou a Aurora. Caraca, veio um Blast of Dawn, um Shine, velho. Caraca, que legal. Que não seja o Blast of Fallon, mano. Porque o Blast of Fallon... Hakaisinho? 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 Pera, não, 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 não. Hakaisinho? Pera. Os dois... Pera, só um segundo. Pera aí. Os dois estão com coisa muito bom para os dois pedirem, né? Pera aí. Só um pouquinho. Quando eu falar, já, hein? Isso, só um pouquinho. Três, dois, um... Pode ir já. Então, beleza. Pode ir, beleza. Hakai. Como é que é? Hakai. Hakai. Gente, já foi um minuto e vinte. Que isso? Mas tá contando com o Hakai também? Lógico, tá contando tudo, Trevinho. Ah, então não dá Hakai. Esse pokémon, eu tô virando, acho que, parceiro dele. Qual? Tô virando muito parceiro dele. Certeza que é aquele pokémon que tem Poison Spikes. Sabia que era, mano. Olha essa risada dele. É a Nihilego, né? Ah, não. Não. Lógico que não, né? Tchua, é, mano. Sabe o que é complicado, mano? Eu bato no Maluco Pixemon, abre umas oitenta, tá ligado, mano? É que isso aqui, você já percebeu que ela abre, tipo, só com um toquezinho, assim? Aham. Ah, vem um Cosmo, hein? Podia vir uma Lumala, né? Galade, é? Ah, não. O quê? O pokémon tá voando, vem aqui. Acertei! Gente, quase três minutos. Nossa, sério isso? Que aí? Meu Deus, quem que tá brilhando esse lado aqui? Meu Deus. Por quê, ô, filho? Eu abri, eu tirei, ô. É, o Xará tá abrindo igual louco aqui. Vamos dar um Hakai. Tá doidão, abrindo? Tá abrindo. Não, não dá Hakai. Vou dar Hakai. Não! Não. Vou dar Hakai. Por que você consegue não tá pro tirar esse? Porque tem muito perto. Já tô suave, já. Pode dar? Pode dar, Hakai. Não, pode dar. Não, não dá pra tirar esse. Ah, vou mirar. Hakaizinho. Meu, eu fui ali do outro lado do Trevinho. O Xará tava com um milhão de pokémon. Juro, um milhão. Agora só o Finoviu pro meu lado, né, Alphi? Oi. Oi, Trevinho. Ah, não. Olha lá ele com o Zeraru ali, ó. Com o Zer da hora? Ah, o Blaze aqui. Sabe, ó, Xará. Zer da hora ele tá, hein, Xará. Ele tá de zero. O Zer code, é. Não se preocupa, né, Trevor? Então, o Keldel, vou pegar. Porque eu gosto muito do Keldel, sabia? O Keldel, eu acho que é o melhor entre os das espadas, né, Alphi? Eu gosto bastante. É uma malueta. Eu não vou pegar só porque ela é mítica, velho. Hum, eu amo esse... Registeel, Registeel. Não é Red Rock, então... O Trevinho, galera, tem um trauma de Red Rock. Mas um trauma de Red Rock, você não faz ideia. Meu Deus. Se eu gravasse Pokémon, eles iam rir... Pokémon Go, eles iam rir muito na minha cara, mano. Gente, já foi quatro minutos! É meu, já vou abrir mais rápido. Quatro minutos! Quatro minutos. Ah, vem o Baby Sharpe Tudio. Desculpa. O Sharpe do ou o B-Sharpe? B-Sharpe. Ah, vem o Doide Snorlax. E que é isso? É uma mensagem pra mim? Ah, não. Potena, não. Potena. É assim mesmo. Vem Potena mesmo. Primeiro é dois Snorlax, depois é uma Potena. Que que é isso? Te amo. Não, eu tô vendo essa mensagem que ela quer passar, tá ligado? Eu tô vendo, eu tô vendo. Tô com um trilhão de Pokémons em meio aqui. Olha pro lado, ao fim. Deixa eu ver. Meu Deus! Eu também tô com um trilhão de Pokémons. Quando quiser. Pode dar, Hakai, vai. Não dá, Hakai. Não, 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 não. Eu vou dar, Hakai. Pode dar, pode dar. Pode dar, certeza? Sem contar, só vai. Pum! Tá, gente. Não queria falar nada, mas já foram cinco minutos. Nossa. Nossa. Uh, outro share code. Amei. Share code, é? Olha o Pokémon que o... Nossa, o Pokémon. O Xará tem trauma desse Pokémon aqui. Qual? Pórimon? Sai, Mr. Mime. Isso é uma... Não, não, mano. Mano, um dia eu vou aprender a jogar de Mr. Mime. Eu quero ver, mano. Mano, eu acho que o Mr. Mime, com o tema, ele fica legal, sabia? O Mr. Mime, é porque ele tem aqueles ataques de reflete, né? Por causa que ele tem a... É, ele é mímico. Mímica, é. Nossa, tem um cara da equipe Rocket aqui mesmo. Tipo, um da equipe Rocket mesmo. Sério? Mano, tem um Minilug e eu nem tava vendo. Cadê você, Minilug? Já é o meu terceiro Moltres. É, você tava vendo Moltres e Articune. O meu... Não veio Moltres ainda pra mim. Pra mim veio... Veio três Moltres pra mim, meu Deus. O que veio bastante pra mim veio... Veio dez mil Soul Galil pra mim. Sério? Veio. Deixa eu falar que minha Azul... Esse minha... Minha Azul que precisamos, não. Minha Azul... Master Ball acabou. Sério? Mas a minha tá lá em vinte e seis. Tá acabando também. Gente! Último minuto! Mentira! Já, já... Eu ia descer pra pegar mais. Último minuto! Último minuto! Já? Já! São cem Hakai agora. Não, sem pegar mais, deixa eu põe, ó. É um pack pra cada um e é um monte ainda, né Trevinho? Verdade. Não vou pegar que eu já tenho. Beleza, 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 beleza. Eu achei que esse daqui é o Pokémon que eu queria usar, mano. Me falaram nos comentários que tem um Pokémon muito bom, Trevinho. Só que ele não vem pra mim, tá ligado? Qual? É um Pokémon que ele tem um de HP. Ah, ele só... Ele só... Eu tô ligado o que que é. Ele tem um de HP, mas só funciona o ataque dele se for super efetivo contra ele. Sim, sim. Nossa, tá muito lagando. Ele é bem troll, ele é bem troll, esse Pokémon. Meu Deus, tem tanto Pokémon que tá lagando. Meu Deus. Tem... Ó, tem que esperar, assim, um minuto, o fim. Vamos lá. Não, tudo bem. Sete segundos! Sete segundos? Não, 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 não. Pega, 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 pega. Ih, acabou! 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 Sete minutinhos. Nossa, sobrou duas Master Balls só. Pra mim, sobrou vinte e duas. Mas sabe o que vai ser complicado agora? É. Fazer o time. Nossa Senhora. Porque é tanto Pokémon que a gente vai ficar perdido, tá ligado? Olha isso! Eu fechei uma box, duas boxes quase de Pokémon. Quase duas boxes eu peguei. Caraca, agora... Olha, eu fechei, é, eu fechei quase duas boxes. Ó, eu vou com isso daqui com certeza. Vou com isso daqui com certeza. Eu vou com isso daqui porque eu vou testar ele hoje. Isso daqui eu vou com toda certeza. E eu acho que eu vou com isso daqui ou esse daqui, eu não sei. Mas beleza, então, vamos colocar eles no level 100, então. Trocar os ataques e a gente vai tirar a batalha. Quem será que veio melhor? Ô, Fim! Oi! Contando com tudo, trinta e três lendários, ô, Fim. Trinta e três? Deixa eu contar o meu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, dezoito... Foi uns vinte e dois, vinte e três, Trevinho meu. Eu peguei um Rage Rock que eu nem sabia que eu tinha pegado. Olha o Rage Rock agora. Então vamos lá, gente, colocar no level 100, trocar os ataques e ver quem teve mais sorte aqui nesse mundo de look pixel. Vamos lá! A primeira batalha vai ser eu contra o senhor Trevor. E eu vim com um Pokémon aqui, galerinha, só pra brincar esse Pokémon. Ele vai levar Pokémon, vocês vão ver, ele vai levar lendário, ele vai levar lendário. Com certeza que ele pegou um Ratatá, sabe? Vamos lá então, Trevinho, vamos lá! Vai, três, dois, um e vai! É porque... Aí, beleza. Ah, eu caí lá embaixo, beleza! Vamos lá, vamos ver se a sorte está pro meu lado, vai! Você vai usar share code? Eu vou usar um fissure, então! Então vamos lá, vamos ver... Vai ser a sorte agora, vamos ver, vai ser a sorte, enfim. Eu vou usar um fissure, que é tipo um share code. Então quem que vai ter sorte? Nossa, nenhum dos dois! Ah, é meu último! Ah, não, que ninguém funciona. Fissure só tem dois de PP? Será que não funciona com você? Tem só cinco de PP. E o meu falta só mais dois. É que o... Ai! O Suicune exerce pressão, tá ligado? Tá, não funcionou. Então eu vou ter que usar isso aqui, vai. Ai! Ai! Isso, Graldon! Isso, Graldon! Leva ele um monte! Leva esse topetão! Não! Isso! Vamos ver qual que é o próximo... Não gostei do Graldon! Ah, ho, ho, é... Ho, ho! Lava plume! Ai! Ai, nossa, não tirou nada de vida. Não tem nada que eu possa utilizar, só o lava plume vai ter que levar. Ai! Ah, beleza. Não tira nada de vida, que o robo é fogo. Beleza! Não, vai, 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 vai! Ah, vai, derrota, vai, derrota. Ih, sorte. Beleza, ho, ho! Tá, ho, ho, voador e fogo, né? Voador e fada também. Amo o Ice Beanzinho, só pra tirar aquele daninho. Recover pra dar sustância, né, Trevinho? Tá, vamos tentar isso aqui, então. Beleza. Agora ele vai dar um recover bem, provavelmente. Recover pra sustanciar. E agora ele vai... Beleza. Ah, não adianta, eu vou ter que pegar ele. Vai. Não! Os dois foram derrotados? Beleza, os dois foram. Caraca, legal, legal, legal. Beleza, então... Vem agora... Giratini já. Nunca teve uma batalha dessa, eu achei que... Não mesmo, velho. Vai, Giratina! Se esconde! Se esconde um monte! Deixa eu pensar que eu posso usar contra ele, porque não tem quase nada pra usar contra ele. Vamos ver... Vanish... Tá, acho que isso aqui é legal, acho, se eu não me engano. Não, não é bom. Não tirou vida? Uuuuh! Boa! Agora meu Giratina tá na sombra! Nem tô vendo, mas realmente seu Giratina. Ele tá lá embaixo comigo. Agora sim, ele vai derrotar os hábitos. Eu acho, não sei. Ih, beleza, vai, vai, vai. Tá, de alga. De alga? Tá, então... Shadow Call... Ai, não tirou nada de vida. Beleza... Não foi, não foi, beleza, então. Shadow Call... Porque a gente deu o... Ai, também não tirou muita vida. Caraca. Caraca, eu vou ter que usar Aurelis Fire, então. Eu achei que o Shadow Call ia tirar, mas tudo bem. Ai! Beleza. Ai, ai, é? Então, de alga versus de alga. De alga versus de alga? De alga versus de alga. Aê! Então, sou o Galeu! Sou o Galeu Metal Aurelis Fire. Vai! Os dois é Metal, né, velho? Beleza. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, esse não foi tão bom. Ah, não! Tirou toda a minha vida, tá ligado? Eu devia ter usado mais ataque lutador contra ele. Beleza. Então, agora, meu Pokémon secreto! Ah, Maitina! O meu Pokémon super secreto que vai levar lendário! Maitina! Maitina! Vamos ver se esse aqui vai ser bom contra a Maitina. Ai! Beleza, falei que ela é valendário! Nossa, pegou mesmo, ó! Falei que ela é valendário! Eu acho que esse aqui é bom contra esse. Vai tirando! Vai tirando! Vai tirando! Vai tirando, vai tirando, vai tirando! Viu? Esse é o Pokémon do Wolf mesmo. Olha o que ele mudou, Finn. O quê? O quê? O quê? Calma. Eu não defeio vocês. O quê? Ah, igual que o Ghibli. Então, agora é ele se apoiou? Vai lá. Então, vamos lá, então. Vamos começar aqui. Três, dois, um e... Valeu! Uh! 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 Agora eu fiquei no trotos, hein? Ah, flash que... Vai, Xerá! Me vinga, Xerá! Vai! Hipnose é... Hipnose é... Vai, que dá! Hipnotiza esse Mel Melton aí! Não! Carregue! Hipnotizou, hein? Não se preocupe! Vamos, Mel Melton! Acói! Hora de ir pra escola! Ah! Coordenada! Hora de ir pra escola! Hora de ir pra escola! Hora de trabalhar! Vamos! Vamos ver como é que tá essa luta. Ai, que Shadow Ball dói, hein? Shadow Ball machuca, hein? Ai! Nossa! Nossa! Tá! Usa My Tiena, ao fim! Com certeza vai entrar, né? Ah, beleza! Ai, meu Deus! Foi... Deu a hipnose? Não! Não! Acorda! Acorda, Caiogrinho! Meu amiguinho! Acorda! Hora de ir fazer as coisas! Não! Não é! Ai, acordou! Pera, isso foi ShareCode? Ou foi o Ice Beam? Não, isso foi um Ice Beam. Agora vamos ShareCode entrar! Ah, não! Vai, ShareCode! Não ganha tudo de nada! Boa, ShareCode! Ah, não! Outro Pokémon que deixa dormir! Vai um, vai um! Ih, batalha de ShareCode! Uh, mas o meu ShareCode acabou! Tem 4 Spout! Não tirou nada, beleza! Ô, ShareCode, agora que tá com pouca vida, ShareCode, nem usa ShareCode, ShareCode! Tem! Tô vindo, cheio! Cheio nada! Ah, isso! Tá! Ah, ah... O que que eu posso utilizar? Ah... Gelatina! Hum! E aqui? Shadow Force se esconde nas sombras E ataca esse... Caiocri! Não fez nada! Opa, fez! Agora, se esconde de novo nas sombras! Ai, não! Agora, só pra finalizar Um Shadow Claw Ai 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 não, hi monstro Nossa Hi monstro Só um Outrage pra dar sustância, né Xerá Por que você usou o Ocidente Power Xerá? Outrage Sempre usar Outrage É muito melhor Tá Graldon Nossa Só um lava plume Ai Nossa, mano Ai Bernard Agora um outro lava plume Ai O Ivi e tal seria tão legal Contra esse Graldon Não ia ser legal, não Ai, Hasher Hasher Portanto, é difícil ver se entra Não Entrou 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 Ai, Mewtwo Earthquake Ai De alga Vamos lá O que eu posso usar contra um Mewtwo Um Flash Kingdom Sei lá Ai O que você usou contra ele Sai Srake, eu acho Mano, não tem o que utilizar Trevinho Acho que é bom você usar Olha isso Isso Trevinho Recover Só pra dar aquela sustância Recover Recover pra dar sustância de novo, né Xera Nossa, vou derrotar Mas agora Eu sinto lhe informar Mas meu último Pokémon é Dark Não, não, não Dá um recover Vamos, Martena Vamos, Martena Vamos, Martena Desabilitou? Não se preocupe Porque eu tenho outro ataque Dark Não, falhou Não, não, falhou Falhou Falhou? Por que que meu soco Dark não tá entrando? Beleza Deixa eu ver Beleza Eu não tô vendo a mensagem Deixa eu ver a mensagem Ele já usa Ah, agora usou Super efetivo Ai, não Nossa Volta Ataca primeiro Ataca primeiro Ataca primeiro Não E você ganhou o troféu de um game De olhado Caraca Foi uma batalha muito louca Essa O Maitena quase levou o meu tio Trevinho É, Maitena Você é Maitena Mais um ano Mais um ano Eu não sou o Mr. Mime Ele escolheu o Pokémon maior ruim pra mim Tá vendo? Mas então é isso, galerinha O Chopron Foi o grande vencedor hoje Então deixa o like aí Se inscreve no canal E também ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Beleza? Então até o próximo vídeo Tchau